E aí galerinha do YouTube, tudo beleza? Tudo tranquilo? Carneiro com vocês novamente trazendo mais um vídeo aqui. Eu trago pra vocês Silent Hill 2 Remake. Esse jogo foi lançado agora, nesse mês, dia 8 de outubro de 2024. O Silent Hill 2 foi lançado em 2001 e conta qual a história. Vou resumir a história pra vocês. James recebe uma carta da sua esposa morta que acaba atraindo a cidade de Silent Hill onde ele confronta suas culpas, seus medos e seus pecados pessoais. Vamos parar de spoiler. Então vamos lá, pessoal. Silent Hill é uma cidade fictícia, um lugar envolto em névoa e marcado por fenômenos sobrenaturais. O jogo aborda temas como culpa, trauma, retenção, horrores, um terror totalmente psicológico e com uma atmosfera bem opressiva. Ok, vamos parar por aqui e vamos parar com spoiler. Então vamos lá, pessoal. Então vou fazer aqui pra vocês um detonado rápido, tá? Um passo a passo muito rápido, focado em mostrar as principais etapas e soluções para avançar o jogo sem enrolação, ok? O objetivo é fornecer uma experiência fluida e direta, ajudando aí vocês a completarem o jogo aí da melhor forma possível, tá? Então nos próximos vídeos, pessoal, não haverá comentários, narrações, dicas, nada. Então vai ser apenas uma demonstração visual dos procedimentos necessários para resolver os quebra-cabeça, ok? E você conseguir progredir na história aí com facilidade. Beleza, tranquilo? Configuração, você pode configurar da melhor forma possível pra vocês. Vou colocar aqui bem fácil o combate, os quebra-cabeça, tá? Pra mostrar pra vocês aí da forma mais rápida possível. Beleza? Aqui, pessoal, você pode utilizar aí o modo moderno, o modo padrão ou o modo retrô, onde não mostra aí onde tá os locais, não tem nenhum tipo de sinal. Eu vou colocar aqui ligado, tá? Os sinais, que é o moderno, pra ficar melhor pra vocês visualizarem aí o detonado. Beleza? E claro, sem dúvida aí, como já é de praxe do canal aí, vou mostrar pra vocês aí a melhor forma, a forma mais eficaz de pegar aí todas as conquistas, os troféus. Então, beleza, pessoal? Vamos lá, vamos começar aqui o nosso detonado rápido do Silent Hill 2 Remake. Bora lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, é como que alguém está gropando Eu estou com a cabeça Olá? Quem está aqui? Vamos lá. 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 Isso é o que eu vi no fogo? O que é que é, não é humano. Onde você está, Mary? O que é isso? 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 O que é isso?